Bom dia, meus amores. Bom dia, barra, boa tarde, né? Vou iniciar mais um vlog aqui com vocês hoje. Hoje é segunda-feira, é o dia que eu pago quanto a gente tiver que pagar e resolvo as coisas da semana. Então, vocês vão acompanhar o meu dia de hoje e já vou preparar as massas de amanhã, tá? Amanhã eu tenho também um pedido de pudim, cinco pudim pra me levar num salão de cabeleireiro lá pra cima. Então, amanhã eu também vou estar levando, vou mostrar pra vocês. Eu estou fazendo, gente, já vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui abaixo no canal. Clica no sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? Comenta aqui embaixo como você chegou no canal, se vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Então, eu aqui, ó, de pijama, mulher, ó. Pijama, por quê? Porque eu acordei e já fui direto pro computador resolver os negócios. É um negócio de uma maquininha que eu tô vendendo, uma maquininha de... Cartão. E aí já tá tudo certo e já ativei ela, já deixei ela tudo certinho. E aí, gente, o que que acontece? É... Segunda-feira é o dia de resolver essas coisas, tá? Então, é... Eu tenho que fazer o pudim. Ah, é isso que eu ia falar pra vocês. Ó a louca aqui já se perdendo no assunto. É... Eu faço ele na forma agora grande. Eu tava fazendo nas formas pequenininhas, mas me ocupa muito tempo. Eu prefiro fazer receita e pôr já na forma grande, tá? Pra quem não sabe, eu uso a mistura do... De leite condensado da mococa. E tem o truquezinho aí por trás de tudo isso. Então, vocês fiquem no vídeo que vocês vão tá sabendo o porquê, tá? O porquê não. O truque. E eu não sei se eu vou levar a brownie. Se eu for levar, eu mostro pra vocês. Se eu não for levar, também vou mostrar pra vocês. E amanhã a gente já vai ter o vídeo da produção, tá? Então, assim, você tá assistindo esse vídeo hoje? Amanhã você corre aqui pro canal, porque vai ter mais um vídeo, tá bom? Mas antes disso, eu vou fazer o meu exercício, que é 10 minutos desse treino maravilhoso que eu tô fazendo. Ontem eu fiz duas aulas, mas hoje eu vou fazer uma aula só. Porque uma aula só já me garante que eu fico com o humor melhor. Vocês percebem, né, gente? Eu fico com o humor melhor, eu fico bem melhor quando eu faço algum exercício, tá? Vocês até falaram, ai, Sarah, você tá transmitindo muita luz, tal, não sei o que, não sei o que. Mas é porque, gente, o exercício, ele faz isso. Ele faz. E quando a gente começa a trabalhar na gente, quando a gente começa a trabalhar, que eu digo assim, nas coisas que a gente tem vontade de fazer, quando a gente põe pra fora realmente aquilo que a gente é, sem ligar pro pneu das pessoas, você começa a transmitir aquilo que você realmente quer transmitir, tá? Então é isso, eu vou prender meu cabelo. Gente do céu, eu fiz uma hidratação tão boa no meu cabelo. Eu vou fazer ela de novo e vou mostrar pra vocês depois o creme que eu estou usando. Eu cortei um franjão, mas pra fazer exercício é complicado, né? Então vou prender tudo aqui, ainda vou amarrar uma xuxa aqui porque como pula muito, como faz muito exercício, eu deixei já pra vocês nos vídeos anteriores o link do treino que eu estou fazendo. E é treino em casa. Penso em fazer academia? Penso em fazer academia. Mas eu acho que o dinheiro que eu colocaria numa academia, eu guardo pra fazer... Tá, pô. Mentira, gente. Mentira não, é verdade. Eu quero fazer no meu braço. Eu penso em fechar esse braço aqui. Coloco tudo que tem sentido. Então eu coloco frase que eu já falei pra vocês. Coloquei essa rosa aqui, né? Porque a rosa ao mesmo tempo ela transmite amor, mas ao mesmo tempo ela tem os espinhos. A borboleta que significa, né? Uma liberdade. Aqui eu coloquei seja forte e corajosa. Mas assim, eu tô pensando... É com um coração, né? Eu já tinha um coração zoado aqui e aí o cara pegou e fez pra mim. Graças a Deus, né? O tatuador lá. E quando eu for fazer, eu vou voltar lá e vou fazer porque é muito... Gente, lá ele faz muito bem os desenhos. Rápido, bom e assim um preço maravilhoso. Então eu vou voltar lá mês que vem pra mim tá fazendo mais e eu vou filmar pra vocês. Tá? Olha aí, eu já soltei até meu cabelo de novo. Gente, meu cabelo tá só de ENE, tá? ENE mesmo. Eu tenho que voltar a passar porque a minha raiz está gritando. Vocês estão vendo aqui, ó? É quando a minha raiz começa a gritar. Então eu tenho que voltar a passar. Mas por enquanto eu não passei mais. E o ENE que eu uso é o ENE forte, aquele de bisnaga. E o meu cabelo, ele tá sem chapinha, tá? Eu só lavei ele ontem e deixei secar e ele fica exatamente desse jeito, gente. Dá super pra usar. Então assim, não é sempre que eu tô fazendo chapinha. De vez em quando eu faço uma escova. Agora nessa época de frio foi o tempo que eu mais fiz escova. Ó, eu cortei essa franja. Aqui desse lado não tem porque eu cortei só desse lado mesmo. Ó. Pra poder ficar assim, ó. Porque eu gosto às vezes de prender meu cabelo assim. E gosto de deixar algo jogadinho assim de lado. O que vocês acham? Eu acho que fica bonitinho. Tá? Às vezes dá pra fazer um cocão. Aí você deixa a franja assim também. Ó. Tão vendo? Dá um... Eu acho que fica bonitinho. Se você não quiser deixar tudo, você deixa, né? Só um pouquinho. Mas eu prendi e aí deu uma marcada aqui, ó. Tão vendo? Que meio que estragou. Já estragou já o negócio. Mas é isso, meus amores. Vou fazer meu treino. Já já eu volto aqui e falo pra vocês. Mostro pra vocês o que eu comprei. Falta eu comprar leite ninho. Que eu vou comprar uma lata de leite ninho. Porque eu estou levando brigadeiro só de leite ninho. Não estou levando mais brigadeiro de ninho com Nutella, tá? Só ninho puro mesmo. Igual eu levava no começo das vendas, tá? Inclusive, eu vou deixar algumas fotinhos aí passando pra vocês. De quando eu levava num potinho. E como eu estou... Eu vou falar pra vocês, gente. Como a Nutella aqui está cara, eu vou deixar ela baixar. Quando ela baixar, eu já compro um pote maior e faço. Mas o de ninho, gente. Só o ninho. É tão maravilhoso. É o meu doce preferido. Eu não sou tão afim do brigadeiro. Mas o ninho quebra minhas pernas. Porque eu sempre pego um. Porque é muito bom. Eu amo. Aquele sabor de leite, assim. Ai, gente. É inexplicável. Eu gosto bastante. E eu vou ter que ir até o fim do mundo hoje pra pegar morango. Se eu não for hoje, eu vou amanhã. Mas eu acho que eu vou hoje. E vou fazer bolo também de prestígio pra amanhã. Porque as pessoas gostam bastante. Enfim. Se eu estiver aqui no mercado ainda, eu vou. E eu vou filmar pra vocês o dia de hoje, tá? Já estamos aqui. Ó, seis minutos batendo papo. Bora? Bora mostrar pra vocês conteúdo aqui nesse canal. E a Rebeca tá doente. Gente, a mãe hoje, segunda-feira, ela está em casa. Amanhã ela vai ficar em casa também. Se ela melhorar, ela vai na quarta. Senão, ela vai só na quinta e na sexta. Pra escola. E eu deixo ela com a minha mãe. Deixo ela com a minha irmã. Porque eu faço as vendas rapidinho, né? Eu já falei pra vocês. Demorou, gente, pra mim fazer as vendas rápidas? Demorou. Tá? Eu falo pra vocês que eu tô nessa caminhada há três anos. Três anos sem desistir. Então, assim. Muitas lojas onde eu passei. Quando eu comecei a vender. Antes do coronavírus. Quem é daqui do canal já sabe. Eu vendia antes do coronavírus. Então, eram outros clientes. Vai escutando. Por isso que eu falo pra vocês muito da persistência. Quando eu comecei a vender. Eu vendia pra outros clientes. E eles já compravam de mim. E eu vendia por um outro preço. Eu ia com um potinho bem pequenininho assim. Aí, com o tempo. Deixa eu fechar essa porta aqui. Aí, com o tempo. Aí, veio o coronavírus. Eu falei pra vocês que meu pai faleceu. E aí, muita loja fechou. E muita loja abriu. Então, a minha cartela de clientes mudou. Mudou, gente. Mudou. Tem cliente que continua firme e forte. Mas teve cliente que fechou a loja. E eu tive que refazer outros clientes. Então, é muito bom vocês fazerem coisas de qualidade. Coisa boa. Todo mundo elogia meu pudim, gente. Por quê? Porque ele é muito bom. Ele não tem gosto de ovo. Aonde você compra pudim, tem gosto de ovo. Ou é um pudim molenga. E aí, você acaba não gostando. Mas quando você come o meu pudim, gente. É muito bom. Porque tudo que também eu tento transmitir pro cliente, eu tento pôr na receita. Então, eu escolho os melhores ingredientes pra ele sentir no sabor o meu melhor. Ele vai falar, nossa, esse pudim é muito bom. Tanto, gente, que tem gente que rouba pedaço de pudim do outro. E eles chegam em mim e contam. E tem pudim que eu tenho que esconder debaixo dos doces. Porque, se não, não sobra. E eu já tenho comida de cinco pudim. Aí, eu vou ter que levar mais, né? Aí, eu já vou fazendo na forma. E vou deixando na geladeira. E depois, no outro dia, eu só corto e ponho nos potinhos. Pra poder levar, entendeu? E se amanhã eu for levar só pudim? Eu vou levar só pudim, mulher. Porque eu não tenho mais essa neura, não. Não tenho. Eu tô pensando em levar pudim e trufa amanhã, na verdade. Tô querendo levar trufa amanhã. Aproveitar que tá friozinho. Tô pensando em levar trufa. Aí, eu vou vender uma por quatro e três por dez. Tá? Muito bom. Muito bom mesmo. Porque, antigamente, um cliente falava assim, ah, eu quero tal coisa. Aí, eu já desanimava. Aí, eu falava assim, ah, não vou vender mais isso não. Mas, não. Você tem que acreditar no seu produto. Porque tudo que você faz é bom. Você faz porque você precisa trabalhar e você acredita. Então, acredite naquilo que você... Ainda que você não acredite. Porque eu falo porque eu acredito no que eu vendo. Eu acredito, gente, em cada brigadeiro que eu faço. Eu acredito. Acredito, acredito, acredito. Porque se eu não acreditar no meu produto, mulher, não vai. Uma pessoa, quando monta uma loja, ela acredita que aquilo que ela vai pôr ali vai vender. Porque se ela não acreditar, a loja não vai pra frente. E tem os aluguéis. Tem tudo pra pagar, né? Tem um monte de coisa pra pagar numa loja. Agora, a gente que vende na rua, a gente não arca com todos esses custos. Não é verdade? A gente não arca com todos esses custos. Então, o lucro é maior ainda. Entendeu? Vocês sabem que quando a gente abre uma confeitaria, algo assim, você passa vigilância sanitária. E tem um monte de outras coisas, viu? Pra poder pagar, se eu não me engano, que eu tava até vendo. Mas a gente não. Então, que a gente puder fazer de melhor, limpinho, arrumadinho, organizado, a gente faz. Igual eu falo pra vocês, tem comentários aqui, ah, sua forma tá ruim, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a minha forma, ela é antiga, ela é velha? É. É a minha forma de guerra. Mas é ela que traz, ó, o dinheiro aqui na minha mão. E antes de eu usar, eu dou um super trato. Eu dou um trato. Às vezes por fora pode estar toda queimada, mas por dentro ela tá limpinha. Você entende? Eu não sou... Eu não ligo pros comentários que talvez venham me abalar. Se eu vejo que tem um comentário bom, ok. Tem gente que se incomoda com a minha unha. Mas é limpa, olha por baixo, toda limpinha. Olha por cima, toda feitinha. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta do meu trabalho. Porque o meu trabalho... Eu trabalho pra mim, então eu me permito me cuidar e fazer as minhas coisas da melhor forma. Quando eu vou enrolar um doce, eu uso luva. Você entende? Quando eu vou fazer o doce na forma, eu... Nossa, eu fico meia hora aliando aquela forma por dentro. Porque eu sei que por fora não tem como dar jeito. Então eu fico meia hora aliando por dentro. E deixo limpíssima. E uso. Entendeu? Eu falei pra vocês que meu forninho tinha queimado. Aprendi a assar o pudim na forma... Na panela elétrica. Então pra vocês verem da dificuldade ou de uma crítica, você tem que tirar o que é bom. Porque se você for pensar, se você deixar isso entrar e te abater, você não vai pra frente. Você tem que pensar que você tem... Eu penso que eu tenho criança pra cuidar, porque eu não vou depender de um dinheiro que talvez venha ou talvez não venha. Porque eu confio em Deus. Não confio nas... Eu não confio nas... Gente, eu não consigo mais confiar 100% nas pessoas. Eu confio em Deus. Eu dou um voto de confiança. Mas a minha principal confiança está em Deus. Entendeu? Então assim, a partir do momento que eu sei que entra na minha cabeça aquilo que eu preciso fazer. Não tem vergonha. Nada, nada me impede. Eu chorava, gente, quando eu chegava em casa com as minhas coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia se sobra um pouquinho de produto, eu falo, eu vou guardar, porque amanhã eu vou vender. Você entende? Eu vendi tudo. Glória a Deus. Estourei no norte hoje, mulher. Estourei. Mas se eu não vendi tudo, ok, glória a Deus por hoje. E amanhã eu volto para casa, ponho tudo na geladeira, deixo tudo organizadinho dentro da geladeira. E amanhã eu ponho para vender e vai vender, porque minhas coisas são boas. Eu acredito no que eu faço. Vocês entenderam? Esses vídeos. Esses vídeos são vídeos caseiros. Eu estou aqui com o meu celular. Mas essa mensagem, isso, tem que chegar até você. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender nesse vlog. Eu quis deixar esses minutos para vocês aprenderem. Porque desse lado aqui tem transparência, gente. Tem transparência. Haverá dias de luta, mas haverá dias de glória. Eu sei que os dias de glória ainda não chegou por aqui, mas vai chegar. Tá? Gente, se eu mostrar para vocês o meu off, vocês vão chorar. Mas eu vou mostrar para vocês, eu permito de vocês verem a minha força. Não a minha fraqueza, porque a minha fraqueza vai te fazer cair. Mas a minha força, eu quero dividir com vocês. Tá bom? Então é isso. Já falei que eu vou fazer meu treino, então agora eu vou fazer meu treino e não vou falar mais nada. Chega vocês entenderam, senão eu vou aí catar vocês. Tá bom? Então, bora lá continuar esse dia. Gente, olha a cara da pessoa depois de terminar o próprio treino. Hoje eu fiz braço e pulei corda. Foi isso que eu fiz. Porque se eu fizer também muita coisa, amanhã eu me lasco de dor, né? Então eu vou tomar um banho agora. Tô tomando água aqui, ó. Tô quase terminando essa garrafa. E... Vou mostrar para vocês. A Rebeca tá deitada aqui, ó. Tava mexendo no celular. Eu dei uma mudada no quarto, ó. Tem que arrumar, tá, gente? Porque ontem eu só mudei. Aí tem roupa ali pra lavar, tem coisa aqui pra organizar. Minha extensão que eu fico deitada mexendo no celular. Aí é que eu deixei os remédios dela tudo aqui do lado. Nessa toalha aqui, ó. Por causa dela vomite. Eu deixei aqui. E... Fiz meu treino já. Eu coloquei esse shortinho. Dobrei. Tênis, né? Normal. E... Essa blusinha que eu já tinha feito meu treino ontem. Eu acabei de sujar ela agora. E agora eu vou tomar banho. Vou mostrar para vocês minha máscara. Tá lá do outro lado. Que saco. Toda hora. E tô feliz. Tô bem tranquila que eu fiz agora. Porque isso me aumenta a minha autoestima. Isso, gente. Eu tô detonada aqui, sério. Mas depois que eu tomar um banho assim, eu já vou comer. Já vou me sentir melhor. Ai. É outra coisa, né? Você se cuidar. Por isso que eu tô falando muito com vocês. Da questão de se cuidar. Tá? Leva isso a sério. Assim como você leva o seu trabalho. Assim como você leva o seu cuidado com o seu filho. A Rebeca tá doente. Então, o que que eu fiz? Eu desmediquei ela. Deixei ela em casa. Dei comida pra ela. Já organizei ela. Ai, agora eu cuido um pouquinho de mim. Tá? Porque só o trabalho, gente, vai te estressar. Você tem que aprender a dividir os momentos. Se ela tá em casa hoje, então eu consigo treinar um pouco mais tarde. Mas nos outros dias eu acordo mais cedo pra fazer meu treino. Tá bom? Ai, agora eu vou tomar um banho. Porque eu vou ficar limpinha. Ainda que eu não vá dormir agora, eu vou tomar um banho. Rapidão. Pra tirar esse suor. Já deixo meu cabelo de hidratação até a noite. Ai, quando for a noite, eu tiro a hidratação. Né? E eu sei que tem gente que vai falar que não faz bem pro cabelo e tal. Mas eu vou deixar até a noite. Ai, a noite eu tiro e faço uma escova no meu cabelo e tá tudo certo. Tá bom? E enquanto age no meu cabelo a hidratação. Ai, eu vou pra cozinha, vou fazer os doces. O leite em ninho, eu compro amanhã de manhã. Vou deixar pra comprar amanhã de manhã hoje à noite. Eu não sei, eu vou ver. O morango, eu vou deixar pra comprar amanhã de manhã. Que eu já aproveito e faço uma caminhada até lá. Entendeu? Saio daqui sete horas. Faço a minha caminhada até lá. Quando eu voltar, eu faço mais um treininho. E já começo a fazer minhas coisas. Entendeu? Ou eu faço o treino antes e depois eu vou fazer a caminhada. Eu compro o morango, volto pra casa, enrolo os doces. Corto os pudim e amanhã é dia de venda. Nosso primeiro dia de vendas, né? Que estamos vendendo quatro dias por semana. Tem algumas coisas que eu quero falar pra vocês que vai acontecer. Mas eu conto pra vocês em um vídeo separado. Tá bom? Então, meus amores, foi nesse dia que a Beca ficou bem dodói. E eu tive que ficar cuidando dela. Claro, né? Sou mãe, amo. No outro dia eu acordei bem cedo. Fiz meu treino. Tomei meu café da manhã. Enfim, gente. A gente planeja uma coisa, como eu já falei pra vocês. Mas nada é do nosso jeito. Tudo é na vontade de Deus. Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira. E eu vou iniciar um blog aqui com vocês. Eu tenho uma encomenda de trufas pra fazer agora pela manhã. Que uma pessoa vai vir aqui buscar às 11 horas. Vou filmar pra vocês. Já vou fazer o recheio. Já vou fazer o pudim também que eu tenho que entregar hoje. Aí eu já volto. Pego o morango. Venho pra casa. E é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. E um pouco da produção já pras vendas de amanhã. Porque chovendo ou não, a gente vai vender. Tá bom? Ó, vou fazer minha manutenção das minhas unhas hoje. E vou gravar um vídeo separado pra vocês. Caso vocês queiram saber os produtos que eu uso. Uma breve explicação. Porque tem muita gente que também está no ramo de manicure, pedicure, né? Neio designer. E não sabe algumas coisas. Então, o pouco de conhecimento que eu tenho, eu vou estar passando aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Porque eu sei que teve muita pessoa que chegou também aqui através desses vídeos, tá? E hoje em dia eu que cuido da minha unha, do meu alongamento. E faço os meus doces, né? Mas quem sabe um dia a gente pode voltar, né? A gente pode ter um cantinho das unhas aí. Enfim, isso é algo que está guardado dentro de mim. Eu aprendi muito. E sou muito feliz por poder me cuidar, né? Fazer minhas coisas e me cuidar e ter meu dinheiro. Mas eu confesso pra vocês que fazer doce é o meu forte. Eu amo. Tô preparando aqui um cafezinho da manhã. Tô esquentando a água pra fazer o café. Por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. E já vou pôr o leite condensado pra escorrer, tá? E aí eu tô cuidando da Rebeca também. Porque ela tá, gente, com o peito cheio de catarro. Porque ela foi tomar um negócio gelado aqui. E ela tomou bem pouquinho. Antes de ontem. Aí ontem ela já ficou ruim. Antes de ontem ela fez isso. Aí antes de ontem ela ficou ruim. Ontem ela ficou ruim. Hoje em nome de Jesus ela vai estar melhor. Mas ela já tá sendo medicada. Já tá tomando remédio. E xarope. Tudo certinho. E o tempo tá frio. Então eu acho que tudo isso ajuda. E hoje eu tenho que lavar a roupa também. Eu coloquei meus tênis tudo pra lavar. Mas eu tenho um tênis pra sair por aí. Lembrei que eu tenho. Deixa o like. Se inscreve aqui abaixo no canal. Clica no sininho de notificação, tá bom? Comente aqui embaixo. Seja forte e corajoso. Que é a frase do nosso canal, tá bom? Saiba que essa semana vai ser uma semana abençoada. Em nome de Jesus para todos nós, tá bom? E o que eu puder gravar aqui pra vocês. Pra vocês ficarem bem pertinho de mim. Que eu adoro a companhia de vocês, viu? Eu adoro. Eu vou tá gravando, tá? Então, vem comigo pra mais um dia. Gente, ó. Tô aqui tomando meu café. Eu coloquei o urbú de natural. Chia e a via. E coloquei essas uvas que eu amo, gente. Amo uva. Coloquei também cafezinho preto. Que eu já tomei bastante. Aquele do moca que eu faço, tá? Comente aqui embaixo qual café que vocês estão usando. Esse aqui eu tô pagando 13 e pouco. Quase 14 reais. E esse iorgute aqui, gente. Tem receita aqui no canal, viu? Que a minha mãe que ensinou a fazer. E ele é muito bom. E foi ela que fez esse daqui, tá? Você consegue fazer com leito de leite. Num potinho de iorgute natural. E eu, sem açúcar. Se não põe açúcar aqui, eu não coloco. E nem no café. Porque o café, ele vira um termogênico. Quando você não coloca açúcar, tá? E a mesma coisa no iorgute, né, gente? Zero açúcar, pelo amor de Deus. Porque a gente já tem um gostinho aqui, ó. Eu gosto de sentir o sabor de tudo. Então, não coloca açúcar. Porque se eu colocar, você acaba destruindo o sabor das coisas. Aí eu vou tomar café. Rapidão aqui. Vou fazer minha... Vou ouvir. Minha... Eu coloquei um... Um durex no fone. Que eu perdi o outro fone. Aí isso aqui tava querendo quebrar. Que ridícula. Normal. Aí eu vou ouvir minhas afirmações do dia. Que eu ouço três videozinhos. Que me enchem, me enchem, me enchem. Me enchem, me enchem. Já li um salmo. Eu li o salmo 109. Vou deixar pra vocês. Aqui na tela, leiam o salmo 109 no dia de hoje. Muito bom. Deixei até aberto lá em cima no meu quarto. Salmo 109. Tudo que, gente, transforma a nossa energia. Que dá pra gente esse brilho. Que dá pra gente força. Eu agarro com força. Então, é... O... Como que fala? Esse salmo é muito bom. E esses vídeos também, tá? Esses vídeos de afirmações. Depois eu conto até outra coisa pra vocês em um outro vídeo. Que eu descobri ontem. Mulher. Pesado. Depois eu falo com vocês. Ah, e eu já deixei ali escorrendo três leite condensado. E três creme de leite. Que já já vou mexer o doce ali. Por causa da encomenda das trufas. Agora são sete e pouquinho. Gente, ó. Já mexi o doce. Olha que brilho. Tão vendo? Aqui eu usei leite condensado e talaque. E creme de leite piracanjuba. E a massa fica assim, gente. Ó. Você mexe no ponto certo. Aí você levanta da colher e cai esses pedaços em bloco. Aí agora eu vou cobrir com plástico. E vou mostrar pra vocês. Ó. Tão vendo? Eu deixo o plástico em contato com a massa. Pra não cristalizar. Aqui eu ainda vou afundar um pouquinho. E vou deixar esfriando. Quando eu começar a montar as trufas. Eu mostro pra vocês. Agora eu vou mexer a massa de brigadeiro. Gente, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês o que eu tinha comprado. Mas enfim. Ó. Eu vou fazer o pudim agora, tá? Vou fazer uma receita grande. Então eu vou usar duas caixinhas de mistura de leite condensado, tá? Eu uso da mococa. Ela é muito boa. E vou usar a baunilha. Que é o nosso truque, né gente? Nosso truque vem sempre da baunilha. Por quê? Porque é ela que vai tirar o gosto do ovo do pudim. Então você pode pôr uma colher pra cada caixinha de leite condensado, tá? E aí você vai pôr ovo, tá? Ovo, ó. Já vou falar pra vocês a receita. Duas caixinhas de leite condensado pra uma forma grande, tá? Seis ovos, porque é três pra cada. E uma caixinha de leite, tá? Pra cada pudim, tá? Ou pra cada leite condensado. A mesma quantidade de leite condensado tem que ser de leite. Você pode encher até a boca que não tem problema. E você coloca também uma colherzinha de maisena pra na hora que você for tirar da forma, ele não quebrar. E eu vendo cinco reais a cada pedaço, tá? Cada fatia. Inclusive, eu já tenho um pedido de cinco fatias que eu vou fazer e vou já deixar separado. Aí o que sobrar, eu levo pras vendas, tá bom? E deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Você pode vender até seis reais o pedaço do seu pudim, dependendo do tamanho, tá bom? Uma receita minha rende sete pudim, tá? Uma receita grandona rende... Ai, gente, na verdade... Ó, quando eu faço naquelas forminhas redondinhas, uma receita rende sete, tá? Agora que eu tô fazendo na forma e cortando os pedaços, ó... Minha calda já tá aqui preparada na forma. E eu corto os pedaços... É... Me rende nove pedaços grandes de pudim, tá? É... É nove? Ai, mulher, eu tô até doida aqui. Acho que é nove. Enfim, eu vou cortar e eu vou mostrar pra vocês. É tanta correria, tanta loucura que eu nem... Acho que eu tô até falando besteira. Mas, enfim, vocês viram a receita, né? Aí agora eu já coloquei os ovos dentro do liquidificador. Vou pôr o pudim pra assar e depois, quando eu for cortar, eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Nesse mesmo vlog.